Fala galerinha, beleza? Mais uma vez aqui o Thiago da Betesel Head Reset Motorola, Moto G6, Moto G7, G7 Play, G7 Power Vamos lá, Head Reset Você vai pressionar o volume menos e botão Power os dois ao mesmo tempo Fazer assim ficar fácil pra vocês Soltou Você vai descer aqui com o botão volume menos Vamos lá, cadê aqui? Até recubre mod, deixa eu ver Isso mesmo Confirma com o botão Power Ok, ok Você vai aguardar os minutinhos aí Só pra lembrar, não se esqueçam de se inscrever no canal Dessa moral pra nós aí, tá? Pra vocês terem mais vídeos assim, fechou? Nessa telinha aqui você vai pressionar, ó Volume mais e um toque no botão Power Isso Botão Power e um toque no volume mais, fechou? Aqui você vai descer até... Vamos lá Update Factor Reset Exato Confirma com o botão Power Desce até Yes Confirma Power E confirma... Agora desce de novo aqui, ó Até a última opção Confirma Power Aguarda aí que tá fazendo o procedimento Só esperar um pouquinho Isso, isso, isso Faço rápido e simples Confirma com o botão Power novamente E agora é só aguardar Que o aparelho vai reiniciar Formatado, zerado De fábrica, beleza? Só colocar suas informações Colocar seus dados aí E pronto Se caso você fizer Esquecer o e-mail Ou... É, ou não lembra do e-mail Algo assim ficar bloqueado no e-mail Tem outros vídeos no nosso canal Ensinando como remover a conta bobo Dessa mesma linha da Motorola E de outros aparelhos, beleza? Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto